Piscou para mim, essa piscada acho que serviu pra mim Piscou sim, piscou para mim, mas desse jeito eu vou te encher de beijinho Piscou sim, piscou para mim, essa piscada acho que serviu pra mim Uracatuca, uracataca, um beijo devagar vai acelerar seu coração Uracatuca, uracataca, um beijo devagar vai acelerar seu coração Uracatuca Uracatuca, uracataca, 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 uracat Hoje eu vou te contar sobre o meu sonho profissional de se tornar um racer car pilot. Let me start by telling why car pilot is great. Eu vou te contar sobre o meu sonho profissional de se tornar um racer car pilot. Primeiro eu vou te contar sobre o meu sonho profissional de se tornar um racer car pilot. Eu vou te contar sobre o meu sonho profissional de se tornar um racer car pilot. Eu vou te contar sobre o meu sonho profissional de se tornar um racer car pilot. Eu vou te contar sobre o meu sonho profissional de se tornar um racer car pilot. A partir de agora o seu sonho acabou. Eu vou te contar sobre o meu sonho profissional de se tornar um racer car pilot. Eu vou te contar sobre o meu sonho profissional de se tornar um racer car pilot. Eu vou te contar sobre o meu sonho profissional de se tornar um racer car pilot. Eu vou te contar sobre o meu sonho profissional de se tornar um racer car pilot. Eu vou te contar sobre o meu sonho profissional de se tornar um racer car pilot. Música Mamãe, cadê no almoço? Minha filha, você só fala o dia todo e de comida? Eu não passo não Você tem uma lombriga nessa barriga que passa o dia todo e só pensando em comer? Chega aqui no que? Nada, oxe É frouxo Frouxo O picolé desse é muito barato, 50 centavos, galera Quem quiser comprar... 50 centavos Ai, Deus, dá 2,50, menino E você não quis que era 50? Não, é 2,50 É no som da batida, eu tô tomando, eu cheiro com a copa, quebra no setor balançando De um lado pro outro, do quarto, pra sala da sala, pra laje, nós dois se embolando Minha preferida É no som da batida, eu tô tomando, eu cheiro com a copa, quebra no setor balançando De um lado pro outro, do quarto, pra sala da sala, pra laje, nós dois se embolando Minha preferida 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 Se inscreva no canal. Mamãe, cadê no almoço? Minha filha, você só fala de todo e de comida? Eu não posso, não? Você tem uma lombriga nessa barriga que passa de todo e só pensa em comer? Chega, eu não tenho. Nada. Eu sou a vidente e vou te ensinar. Rakatukurakataka, desvitaku, rakatukurakatona, desvioitomo, rakatukurakataka, desvitaka. Killed is burning, inside I'm hurting, this ain't a feeling I can't keep. So blame it on the night, don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night, don't blame it on me, don't blame it on me. Que o seresteiro toque, eu aqui e agora, bebendo sozinho. Que o seresteiro toque, eu chorando. Que o seresteiro toque, eu quero que o seresteiro. Que o seresteiro toque, eu quero que o seresteiro. Quando os negros vieram de África Trouxeram uma planta Pra fazer defumação Faziam a limpeza Faziam a limpeza Tá nervoso? Vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso? Vai pescar Cabelo Sim É o que 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 é Mamãe, cadê no almoço? Minha filha, você só falou de todo e de comida Eu não posso não Você tem uma lombriga nessa barriga Que passa de todo e só pensando em comer Chega aqui no que? Nada Ai, vai não Ei, você piscou pra mim, gracinha? Ai, eu vou te encher de beijos, meu bem Vem cá Você piscou pra mim, gracinha? Ai, eu vou te encher de beijos Vem cá, meu bem Eu vou te encher de beijos Ai, eu vou te encher de beijos Eu sei que tu é que me tensas Eu sei que ele é que não se está Eu não aguardo nada a cantar Eu sei que tu é que me tensas São da mega estudiante Não me necessita Eu não aguardo nada a cantar 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 Se eu te falar que eu não encontrei o pente finão, mas minha mãe mandou passar isso aqui para você, sou escabinho, antigamente ela passava no nosso cabelo e matava tudo. Essa doeu? Esquece, será que mata bem também? Eu estou com uma que bitendo. E aí, você piscou? Piscou e até me encantou. Ah, vou te falar, essa gracinha agora não vai escapar. Vem cá, meu be... I'm dragging upon this throne, I'm ready for this throne. Yes, I'm opening up on this throne, I'm ready for this throne. Se inscreva no canal. Você sabe que todo mundo aqui na roça tem um talento, né? E eu fiquei sabendo que o senhor ia cantar. Mas nós tenta. É, eu quero... Puxei um olho. Nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Mandei bem, Zé Boris? Você tá doido, rapaz? Canta demais, hein? Nós cantamos demais. Puxa, pode terminar. Ô, Zé Boris, mas eu fiquei sabendo que você não sabe dançar. Ah, rapaz, agora você falou a minha língua. Dança aí comigo mesmo. Dança aí pra nós ver. O melhor forrozeiro daqui, ó. Essa eu quero ver, ué. Ó. Ô, aí, cima. Ô, gingado. Você viu, né? É isso aí, velho. Esse é o cara. A dor faz é na hora, é ao vivo. É isso aí. Amor, aí você botou o elogio? Que gesto lindo, né, amor? Ô, amor, eu acho que eu já sei de quem que é esse cachorro. Esse cachorro é o que eu não conheço. Ó, amor, eu acho que eu já sei. Ó, gente, sai da frente que o Juninho só quer conversar comigo, só. Olha lá. Lá vem o Juninho. Ó, Juninho. Eita. Pelo jeito o Juninho não quer conversa, não. Ó, Juninho, não fui eu pegar essa mulher, não, só. Você fala inglês? Sim, sim. Qual é o seu nome bom? Meu nome é Madaf***. O seu nome é o quê? Madaf***. Alô, Madaf***. Alô, Madaf***. Não, Amir, você tá meio pesadão? Vai dar não, vai dar não. Não, Amir, você tá meio pesadão? Não, Amir, você tá meio pesadão? Não, Amir, você tá meio pesadão? Amir, você tá meio pesadão? Você tá meio pesadão? Não, Amir, você tá meio pesadão? Amir, você tá meio pesadão? E aí, mas não podem colocar um medicamento. E aí, mas não pode 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 colocar um medicamento. coisa mano solta a voz é claro tá então cagado de fome pode crer não sei o que ficou pra mim então pisca na vitória aí não é doido mano não é doido mano é Regina que agora eu quero ver o bicho que você comprou aí você falou que minha cachorra tem de aluguel o que é isso aí gente é um boto tem isso joga aqui a 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 você tem aí ô turma eu cheguei na loja pra comprar um boné eu falei não não vou levar boné vou levar outra coisa olha a toca rosa rapaz toca rosa e uma blusa cinza vai parecer com qual artista aí se liga só a 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 olha se você não me ama então não me ligue não fique me fazendo queixa não não faça como as outras já tem feito que a minha vida é sofrer por causa de uma mulher bandida já teve noite eu querer beber veneno o coração huracatuca huracataca um beijo devagar vai acelerar seu coração huracatuca huracataca um beijo devagar vai acelerar seu coração huracataca como seria o leoncio narrando essa cena? hum bolinha de golfe bem acho que devo deixar isso pra lá mas não vou hum 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 quem lembrou a deusa? a uuuuh olha que to rap da roça Aê, faz saudade, hein? O sofrimento, a miséria me cercava, agarrei Planta cebola, vê se as coisas melhoravam Mas a seca mata tudo Tentei que a galinha, os moleque Pula o muro e comeu minhas bichinhas Que sacanagem! O que 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 o povo te paga? O que que que? Eu naturalmente Eu amo O que é isso? 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 Contaram para vocês que eu sou o Vindisa? Vindisa Moreno? Pega a pressão! Tum, é o seguinte, já faz horas que vocês estão me perseguindo aqui, eu não sei se é um carro, é o que que é? Eita peste, é uma máquina, é pior ainda! O ursinho piscou para mim, essa piscada acho que serveu pra mim, huracatuca, huracataca, um beijo devagar vai acelerar seu coração, huracataca, um beijo devagar vai acelerar seu coração, huracataca, um beijo devagar vai acelerar seu coração, huracataca. E aí galera, já começou bem a cena aí ó, tô aqui no cenário aqui das antigas, pra quem não conhece aí, eu vou soltar um vídeo aí nos stories, do primeiro vídeo meu que estourou no TikTok, na época eu peguei 11 mil seguidores, tudo começou aqui ó, Começou nesse buracão aqui ó, Que na época eu cavei pra tentar imitar aqueles indígenas que ficam cavando, fazendo em casa, aí não deu certo? Pelo amor de Deus, e olha aqui a situação como é que eu tô? Você piscou pra mim? Oi, eu sou o Gui, ué, que Gui? O Guiado por Deus pra te fazer feliz, RS Vem cá meu, é, você piscou pra mim gracinha, é, eu vou te encher de beijo, deu um beijo E aí E aí Você piscou? Piscou e até me encantou Ah, vou te falar Essa gracinha agora não vai escapar Vem cá meu beijo Você pode até tentar destruir a minha vida Mas não vai conseguir Vem cá! Ah! Não, 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 não Que na vida hoje tem que aproveitar Porque eu não sei se o amanhã antes chegar Agora tu vai acabar tomando um susto Olha o caminho do elemento, é o passo, vem lento Vai fechando o tempo, cai Vai fechando o tempo Vai fechando o tempo E lá vai eu à procura de um conteúdo Vou quebrar na foi, ele tá tudo Vou quebrar na foi, ele tá tudo 10 pratinhos de caldo e feijão não dá não Vou quebrar na foi, ele tá tudo Vou quebrar na foi, ele tá tudo Garoto abandonado na baía, capitão de areia Garoto abandonado na baía, capitão de areia Eu sou a vidente e vou te ensinar Ah, você piscou pra mim, gracinha, eu vou te encher de beijo, meu bem, vem cá Ah, você piscou pra mim, gracinha, eu vou te encher de beijo, vem cá, meu pé Eu peço respeito com a minha família, com a minha verginha, com a minha verginha, ela sempre no corre trampando a mil Sempre apanhado, mas nunca... Carro... 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 Oh, meu Deus! E aí Ei, você piscou pra mim, gracinha Ai, eu vou te encher de beijos Meu bem, vem cá Você piscou pra mim, gracinha Ai, eu vou te encher de beijo Vem cá, meu bem Ô, Bastião Você não tá comendo alface com a Joguei Veneno aí, não, né? O que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é? O que é que é que é? O que é 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Já que a galera pede mais um pisca Hoje eu trouxe ela aí pra vocês, ó Eita Tá parecendo um tatu, ó Vem Vou encher todos de beijo, gracinha Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, 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 tchau O que eu sinto não mudará 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 Mas é assim galera Eu ia te dar uma família inteira Todo mundo, obrigado mesmo Meu coração, eu fico feliz Primeiro presente do pisca Chegou até aqui em casa Então o frio aqui Só um bocadinho Isso aqui galera Ficou bonito demais É galera A produção está top esse ano Mas eu deparei com uma coisa Muito louca aqui no meio desse milharal O que é isso aqui O que é isso aqui Meu bem Você piscou pra mim Roubando mim rapaz E aí Não é Tome Certo Eu Tome Se Tome 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 Se B Suta Tome Antes Tome 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, chefe. E se eles querem a você, você que se vire. Não, chefe, mas como se eu conto com o senhor para tudo, chefe? Como você pode fazer uma coisa dessa comigo? Repita esta frase. Não, chefe, calma. Abaixa isso aí, chefe. Não. Repita esta frase. Eu estava de brincadeira, chefe. Não, chefe. A partir de agora, o seu sigo acabou. O que é isso? O que é isso? O que é isso?